É um estilo de jogo que eu faço, que é um estilo que tem empatia. Que isso? Caralho, eu não quebro a porta. Caralho, você viu isso, caralho? Aperta V? Por que V? V? É, falou pra apertar V aqui, mas pode ser K.O. Não aperta, não. Confio na galera do chat aqui, não. Não, tem que te suspeitar, rapaz. Poderoso... O Aririo Guerreiro, o Leotário e o Bundetona se reunindo para mais uma confusão. Olha aí. Leotário, tá? Por favor. Leotário. Vamos lá. Eita porra, tá com cara de que vai crachar o jogo aqui. E o meu também. Foi, foi. Show. Peraí, deixa eu passar os ídolos de... Olha o Natal, olha o Natal. Então é Natal. Então é Natal. Armor 10, Magic Existem 10, Armor 15. Caralho, meu roube de clérigo é melhor do que o roube do Guerreiro. Caralho. Sério mesmo? Caralho. Porra, é tristão. Caralho. 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 Acho que não deu para ir pela direita aqui, não? Aí, a aranha na frente. A aranha na frente. A aranha subiu, hein? Deve ter players lá em cima. E tem uma passagem secreta aqui, galera. Tem aqui, ó. A esquerda, né? Mas, cara... Desceu, desceu. Desceu, desceu. Aranha aí. Errei. Tadinha, velho. Pô, errei, mano! As duas. Ah! A alavanca. A alavanca da passagem secreta aqui, ó. Porra, lá. Tá te batendo? Eu consigo... Sempre cai loot, viu? Nessas coisas... Da aranha? Ai, 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 ai. Que que foi isso? Ah, ali na frente, cara. Caralho. Que armadilha. Mas aciona por onde, cara? Proximidade não pode ser. Eu acho que é a proximidade, velho. Caralho, que merda. Pô, lá embaixo ficou um baú naquele... Vamo lá, vamo lá. Passamento secreto. E vou ficar apontando uma flecha pra ele. Ó, bem pra direita aqui. Boa. Não, não. Tem uma porrada de bicho aqui dentro, viu? Só que tem um baú bom. Ó, valeu mais. Caralho, ele é bem mais lento. Ah, não! Porra, como é que eu morri de dor, cara? Eu não usei o Second Wind, cara. Falta um pouco, falta um pouco. Pedi com licença, viu? Fica com a vontade, cara. É muito decepcionante, mano. E não posso falar que o jogo é difícil. Eu fui burro só. Mas esse jogo é difícil também. Não, mas eu entendo que ele é difícil. Mas agora a minha desculpa não é essa. Não pode ser essa, sacolha. E obviamente eu não peguei o resto, né? Ah, é verdade. Pô, tem três baús, velho. Tá doido? Tem que mexer, né? Começa no grandão, brother. O esquema é bate-volta, bate-volta. Vai ser covarde. É quase certo que um desses baús vai ser um mímico, né? É. Tô sem flash. OG! Ih, caralho! Caralho, mano. Isso é muito D&D 1, né, cara? Isso é muito... Sim, é tipo isso. Caralho. Classic Dungeon, cara. O jogo da Grow. Dungeon, né? O primeiro jogo de D&D. Falei que lembrou muito também o primeiro Skyrim, Arena. Ah, porra. Pode crer, cara. Ficou essa pegadinha. Perdão. Esse jogo lembra um pouco o Skyrim. Visão terceira pessoa. É, obviamente, o Skyrim é melhor. É um estilo de jogo que eu faço. Que é um estilo que tem empatia. Que isso? Caralho! Cavila quebrou a porta! Caralho! Você sentiu o que? Isso, caralho! Caralho! Ainda meteu uma flechada de fogo na cabeça do Bunda. Joga uma tocha aí dentro, porra. Boa! Boa! Nunca ia pensar nisso. Olha a armadilha aí, hein? Olha a armadilha! Leo, atrás de tu! Leo, atrás de tu! Leo? Engagei, engagei, engagei. Olha o player aí! São dois players! Nossa! Não! O Buda foi! Foi eliminado. O zumbi virou até o... Não! Ele... Caraca! Ele botou uma fita aí! Ah! Foi muito bom, cara! Eu esqueci da espada, velho! Caraca, cara! Peraí, deixa eu mudar agora. Agora eu vou botar o heal. O negócio não, esqueci. O resto... Porque a parada que eu vi é o seguinte. Quando você tira a armadura do player que tá no chão... Quer dizer, eu tentei... Porque eu tentei fazer essa cura. Esse ressurrect. E aí ele não permitiu. E aí a galera falou, cara, você não conseguiu fazer porque o cara tava de armadura. E a magia não passa. Você tem que tirar a armadura do player. Deixa o coração dele exposto no corpo. E aí você manda o res. Quando você tira a armadura, ele vai habilitar o uso do poder. Deixa eu só confirmar se o chat vai dar esse ok. Ah, não! É porque eu tenho... Eu tenho um custo. Eu tenho um custo 12. Eu tenho 12 de mana pra castar. E só ele custa 8. O res, entendeu? Sério que é isso? É isso mesmo? É isso mesmo? Quer dizer, então, com o meu chat, novamente, meteu um caosão que eu acreditei. Caralho, eu não tô acreditando nisso, cara. Gente, eu tô fazendo... É porque, assim, essa live, ela tem o intuito de trazer informação pra vocês. Então, vocês tão vendo aqui dois jogadores jogando num nível altíssimo e um fazendo contraponto, jogando ruim, pra vocês entenderem o range de possibilidades nesse jogo e se sentirem representados em ambos, tá? Então, é isso. Só que parece que você também não entendeu, né, Madmer, que eu tô fazendo esse trabalho social aqui, cultural, pra essa live maravilhosa. Mas tudo bem. Eu entendo que tenha esse tipo de pessoas, como você, que faz esse tipo de crítica infundada. Ah, agradeço a parte aí. Que enaltece. Vamo lá. Ai... Ó, bate e volta. Isso. Caralho, é múmia mortal! Caralho. Melhor múmia do mundo. Player, player, player. Um monte de player. Tem um mago, ele tá carregando fireball. Ah, você já vazou. Eu tô chegando, eu tô chegando aqui. Eu tô aqui enfeitando. Aí, tá vindo, fireball, fireball! Ah, que a fireball estourou em mim! Léo, atrás de você tem muito mob, cara. Eu acho que a minha hora chegou, viu? Léo, o bunda, atrás de tu. Obrigado. Tô dando a volta aqui. Ai, ai. Ai, os caras estão ali na portinha, é isso? Acho que ele me deu um perna. Tá aqui, tá aqui. O mago, o mago vindo! Bola de fogo! Eles estão aqui na portinha. Arqueiro, é contigo, Léo. Mas eles vão, eles vão tancar aqui. Eu tô com a múmia aqui em cima de mim. Pode ser. Escapei do Medic Missile! Não! No portal não dá! Travou minha arma. Ele travou minha arma. Eu fui bater pelo portal, minha arma bateu no teto. E não desceu. Morri. De novo, filho da puta! Ó, é o clérigo e o mago aí. E tem esse cara invisível. Vai, eles ficaram invisível? É grandão! É, ah, eles ficaram invisível. Boa, velho. Eu vou, eu vou, eu vou mamar. Não vai dar, não. Não, Léo. Tu consegue, pô. Tu consegue. Boa, porra, time! Só corre, velho. Só corre. Não, não. Não, relaxa, relaxa. Não vai dar tempo. Vai, olha o negócio de ressuscitar aqui do lado. Cura o Léo, cura o Léo! Ih, tem um cara aí, tem um player aí, não tem? Corre, corre, corre. Tem que sair do gás, tem que sair do gás. Porra, o shine de ressuscitação tava ali, né, cara? Caraca! Nossa, que azar! E eu posso até dizer que eu fiz alguma coisa dessa vez, porque acertei pelo menos uma espadaada, no máximo. Ai, meu Deus do céu. Vou dar uma posição aqui e se rende, velho. Caraca! Continuar correndo, que tal? Imbotepe total, né, cara? Uma ideia louca, assim. Ah, seus otários. Ai, vai quebrar a porra da porta? Vai te deixar com a calça no chão aí? Eu esqueci antes. Te envolvendo. Tô ligando essa parada aqui na hora. Vamo, vamo, vamo pra safe logo. Ai! Levanta aí! Caralho! É player, puta merda! Só em uma, velho! Pô, ainda veio um mímico pra cima de tudo! Que bosta! Vou meter o pé. É, não tem jeito. Eu só ouviu o gritão dele na minha costa, mano. Olha isso que ele é. Olha isso que ele é. Olha isso que ele é. Ai, ai, ai. Tô sem cura. Deixa, deixa o mob pra trás. Deixa o mob pra porra. Ah, fudeu. Leve ele contigo, leve ele contigo. Vou tentar passar. Será que não dá pra passar? Não dá. Não dá. Que azar. Tinha dois esqueletinhos ali. Porra, o cara tava sozinho, velho. Não, acho que tá no praia mesmo. Vem, Kalel, vem, Kalel. Vem, Kalel. Vem, Kalel. Lá vai. Ah, meu Deus do céu. Ai, que dia nisso! Porra, essa... Esse é o Imperial Chinês ou é só uma putaria aleatória? Não tá acontecendo nada, não. Nada de errado por aqui, né? Moleque, tem um multi-sarcófago pra gente abrir aqui. Cara, tamo rico. Ou... Cara, vai ter a armadilha aqui certo. É, eu vou apagar a estocha aqui de trás, galera. Só pra se der player, a gente tá protegido. Aí a gente deixa o nosso escape pra cá pro lado, hein. Cara, vai até no final ali, viu? Eu vou lá tancar ela. Abertura aqui pela direita. Múmia. Não tem bagulhinha dead, não? Caiu. Caiu, não. Ela tava batendo, mas nem que ela tivesse caído. Pelo da puta. Cara, que saudade da minha espada. Bagulho de Ranger. Ranger? Armadura de Ranger. Armadura de Ranger? Vou jogar no chão aqui. Ah, não. Tá no tesouro aqui nesse aqui que eu tô olhando. Pode olhar aí. Nesse aqui? É. Não sei se é a mesma. Não, não. É boladaça essa, velho. Eu tô com um monte de calças aqui. Salomão Grande quer calças também. É player ou caveira essa porra? Tem uma múmia aqui, eu acho. Não, não. Esse bicho é forte pra caralho, velho. É um mago! É um mago. Foi tu que soltou essa porra? Bom, aproveita que ele tá no véu. É um gajo! Ó, aproveita e sai correndo. Bora. Bunda, cuidado, mané. Tu tá deixando... Tu tá deixando o teu... A tua cobiça. Olha, o cara tá indo atrás de player, hein. O cara é player pro outro lado lá. Abre a porta e corre. Tô tancando aqui a... Caralho, tancando. Vou morrer pela na puta. Não, para. Deus do céu. Tem player aqui. Tem player... Puta merda! Morri! Já morri, Diogo! Nossa, nossa! Caixão! Ai, ai, ai! Sai daqui, Diogo! Caralho, é muito! Tá vendo como tudo tem um custo na vida? Ah, 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 ah! Tá na safe. Não tem nada safe aqui. Não, não. Perdão. Você já tá na área segura pro gás. Eita porra! Ah, aqui é o centro, mano. Aqui só tem coisa bolada, velho. É, inclusive... Ai, quebraram a porta atrás de tu! Caralho, o cara veio ter um dodge no ar! Olha esse baú, brother! Olha os baús boladassos, velho! Ah, e tem alguém... Eles tão se acertando. Tu viu o Lich aí? É Lich essa porra? Que isso? É tipo um... É tipo um Lich, velho. Raff, tá? Raff, sei lá. Nossa, o morcego agra... Ah, ele bloqueou tua passagem aqui, filho da puta, cara! O morcego tapou sua passagem. O morcego... O morcego... Cara, que jogo incrível, cara! Caraca, meu irmão! Putsgrila! Esse jogo é genial, velho. A vantagem de você morrer durante a sua jornada é uma que você volta sem preocupação. Tu não tá nem aí. Tu só dá o ready e foda-se. Eu queria ter tirado aquela armadura? Queria. Mas tudo bem. Tchau, tchau.